Música Então, seu Gepeto, quer dizer que o senhor não pegou o mesmo coronavírus? Graças a Deus que não! Eu fiz o teste e deu negativo. Era só uma virosezinha. Ainda bem que ele melhorou. É, melhorei. Mas porque tive o apoio de minha esposa. Eu vi o quanto ela lhe apoiou, lhe deixando no meio da rua. Pois foi. E ainda veio fofocar para toda a comunidade sobre a sua enfermidade. Eu só alertei vocês da doença, gente. Ainda bem que meu Gepetinho está bem. Gepetinho, hum, sei. É por isso que eu bebo minhas cachaças, que não tem um perigo de pegar essas corra aí. E eu, como bebo meu bom vinho, também estou imune a essas coisas. Imune em bebo, porque os domingos só falta não conseguir celebrar a missa. Então bebe que o senhor tá. Mas o que é isso? Você sabia que é pecado levantar uma calúnia dessa contra o padre? Pecado foi o que a lascada fez com o pobre do Zé, pegando chuva e sol todo dia ali fora. Ai, ele tinha tudo para ser feliz. Tinha lá nada. Eu fico triste em ver ele nessa situação, mas eu não posso ter outra despesa na minha casa. Mesmo contudo, ele não teve medo de me abraçar. Tá vendo? Ele é seu amigo, mas não será amigo dele, não. Mas, gente, a questão da doença também pode ser psicológico. A pessoa fica tão abirobada, achando que tem a doença, quando na verdade não tem nada. É só o psicológico. Ai, gente. E como é esse negócio de psicológico? A gente pensa uma coisa, mas é só uma coisa. Ah, do you understand me? Que nada, meu povo. Olha só ali, o doutor Chet Slama. Tá vendo? É só o psicológico. Pois tá aí que eu vou pedir ao meu psicológico para pagar o meu aluguel. Eita, tá botando é tudo no lixo mesmo, né? Primeiro foi você. E essa boneca aqui? Vai pro lixo também? Não foi só te cindelo? Tu não acha que eu tô muito velha não pra brincar de boneca? E outra coisa vai se comandar com a sua vida, vá. Ô, vidão. Ai. Oh, meu Deus. A Francis fazendo voodoo com uma boneca igualzinha à minha amiga Filomena. Isso não vai ficar assim. Pois é não, com aquela raparinha fina, viu? Ai, amiga. Eu estou passada. Olha só o que Francis está fazendo para lhe derrotar. Meu Deus. Ai, que cabra velha safada. Eu não acredito. Mas o que é isso, minha gente? Isso aí é vovô. Uma vez fizeram um boneco comigo e botaram roupa de homem, eu nunca mais consegui vestir roupa de mulher. Eu sei por que tu vestes essas roupas, viu? E por que é, então? É estilo. Meu povo, vocês não deviam tocar nessas coisas não, viu? Deixa a pessoa possuída. Eu vi no jornal. Ave Maria, cheia de graça. Pois eu não irei mais segurar esta carga. Tome. A boneca é sua. Eu estou sentindo uma cobra estranha. Pega, meu Deus. Baby, chate. Ei, menino. Chame aquela sua tia. Aquela feiticeira. Olha aqui, minha filha. Eu não sou garoto de recado, não, viu? Se você quiser falar com ela, vá você mesmo lá. Diga pra aquela cabra velha feiticeira que o feitiço afetou toda a comunidade e que eu vou processar ela. Amiga, eu estou ficando toda bichada. Não é para de ficar usando o feitiço pra justificar a tua bichada nas calças. Tia, 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 tia. A senhora não sabe o que estão dizendo da senhora lá fora nas calçadas. Eu lá quero saber. Me deixa assistir minha novela. Eu quero saber de conversa, não. Não, tia, não, não. Mas eles estão com uma boneca velha lá cansada dizendo que a senhora botou um feitiço que pegou em toda a comunidade. Essa boneca, por acaso, tem um vestido de estrado? Ué, tem sim. Como é que a senhora sabe? Eu não acredito, não. Já foram mexer no meu lixo. Ô povo infeliz. Ah, inferno, patecão. E aí, negado, que arrumação é essa daí? Meu amigo, tome cuidado. Que isso é um feitiço. Foi sua mulher que colocou em nós. Me dê essa merda aqui, me dê. Vejam! Vejam! O feitiço não pega nela porque foi ela mesma quem fez. É verdade! Vocês estão ficando é doidos? Essa é a boneca que eu ganhei da minha tia. Inclusive, eu botei no lixo hoje. É verdade, viu? Eu vi hoje de manhã ela botando no lixo. Eu tenho vergonha de vocês. Eu também tenho. Mas, rapaz, se a boneca não era de voodoo, o que vocês estavam desse jeito? Talvez fosse a energia negativa da cabra velha. Nada de energia negativa. Isso é acordo psicológico de vocês. Ai, gente, então é muito simples? Pedirei para o meu psicológico para me tornar mais inteligente. Ah, Mara, tu é doido, tu já tá querendo é demais, nunca. Erros errados de gravação. Eu fico triste em ver ele nessa situação. Mas eu não posso ter outra despesa na minha casa. Mesmo com tudo. Porra, gente. É assim, a gente pensa uma coisa. Aí é uma outra coisa. Não. Não, mas é só uma coisa. Mas é só uma coisa, vai. A gente pensa uma coisa, aí é uma coisa. Mas é só uma coisa. Mas é só uma coisa, vai. Mas é melhor... Ai, pois eu não vou mais segurar essa carga. Que é, viado. Tu vai se rodar? Vai. Ave Maria cheia de graça. Tala a boca, viado feio. Vai. O que já fez? Ave Maria cheia de graça. Ah, pois eu não vou mais segurar esta carga. Tome. A boneca é sua. Não tô sentindo mais. Não tô sentindo mais. Com a minha alma brasileira. É o que? É o que? É o que? É o que? Não, pera, pera. Me dá. Não entrega, não entrega. Não entrega. Me dá essa merda aqui. Não entrega. Ela sim.